O que é mais importante? Noite ou dia? Água ou comida? Percebe, cada um tem a sua função. Técnicas de vendas, elas são importantes. Só que elas apenas, sem técnicas de oratória, elas não valem nada. O mesmo vale para a oratória. De nada adianta a pessoa falar bem se ela não souber prospecção, negociação, fechamento de vendas. Mas para com essa ideia de que uma técnica anula a outra. O vendedor milionário, o vendedor de sucesso, o vendedor que tem resultados e bate metas, é o resultado que, é o vendedor que une as várias técnicas de vendas junto com as de oratória. Agora, se você já teve treinamento de oratória, se você já teve treinamento de vendas, eu tenho certeza que você está batendo metas. Agora, se está faltando ainda oratória, presta atenção nas dicas que eu estou compartilhando aqui nas minhas redes.